Boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença, e estamos aqui reunidos por um ótimo motivo, para a Pâmela Pinto dar conta do seu trabalho de pós-doutoramento, se querem começar por introduzir a Pâmela, ela é licenciada em jornalismo, é doutorada desde 2015 na área da comunicação social, estou certa? Sim. E trabalha desde 2012 como jornalista para o Ministério da Saúde no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, como seu local de trabalho, e tem estado a trabalhar connosco num trabalho muito produtivo, que tem a ver com a representação e as estratégias de representação dos Ministérios da Saúde de Portugal e do Brasil no Instagram, o trabalho com a pandemia foi sofrendo alguns fortalecimentos quase, e sobre os quais a professora Margarida também já vai falar um pouco, e hoje a professora Pâmela dá-nos conta justamente do seu trabalho de pós-doutoramento, está bem? Dos vários aportes que o trabalho foi passando ao longo destes praticamente um ano e meio, dois? Quase dois anos. Quase dois anos, que já está aqui, fará em setembro dois anos que a Pâmela está aqui connosco em Aveiro. Margarida, queres falar agora um pouco mais em específico do trabalho? Sim. Obrigada, Maria João. Começar por cumprimentar todos e dar as boas-vindas a todos e a todas esta sessão. Dizer à Maria João que foi um gosto partilhar com ela esta coorientação da da Pâmela, e dar os parabéns à Pâmela por ter chegado a este momento da apresentação dos resultados finais. Ressaltar a qualidade do trabalho que a Pâmela desenvolveu e a autonomia com que o fez, dizer-lhe que foi muito bom acompanhar todo este processo. Como a Pâmela vai apresentar, eu não quero tirar nenhum protagonismo, vou ser muito rápida e muito breve, a Pâmela desenvolveu um estudo comparativo entre aquilo que são as estratégias de health dos governos de Portugal e do Brasil no Instagram. Nós aqui no Digimídia temos vindo a investigar o papel do Instagram enquanto ferramenta de comunicação e mediação na área da saúde, neste caso muito em particular da saúde pública, que a Pâmela nos ajudou a aprofundar esta visão e foi muito interessante perceber a forma como os dois países viveram este contexto muito especial da pandemia. Acabou por ser uma circunstância que reconfigurou o estudo, mas ao mesmo tempo criou-te um sentido de oportunidade muito interessante, porque como em muitas outras frentes, a pandemia obrigou a muitas destas estratégias de comunicação, que muitas destas estratégias de comunicação se reconfigurassem e que fossem criadas novos mecanismos de contacto com a população. Vocês estavam aqui a ouvir um plin, porque o nosso colega queridíssimo Denis Renó estava-me aqui a avisar no Instagram que estava a tentar entrar, vê lá se o tens aí Ângela, porque ele vai entrar para assistir também com muito interesse ao trabalho da Pâmela, que também trabalhou connosco aqui no Digimídia há uns anos, e também tem um trabalho muito interessante nesta área, ele deve estar para entrar. Pronto, sem mais demoras, eu dou a palavra à Pâmela, que vai então apresentar-nos os resultados e depois no fim temos aqui alguns minutos para uma conversa, que esperamos que seja participada, sobre eventuais temas que suscitem a vossa atenção. Vamos a isto. Obrigada professora, eu gostaria de dar boa tarde, bom dia a todos e todos que estão aqui. Eu vou direto à apresentação, para a gente ganhar tempo no debate. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Conseguem me ver a tela? Sim, Pâmela, perfeitamente. Então, vamos lá. O título Estratégias de Health dos Governos de Portugal e do Brasil, no Instagram. Esse estudo, esse relatório de pós-doutoramento, ele reflete a pesquisa feita como as professoras falaram entre setembro de 2009 e agosto de 2021, sobre a orientação das professoras Maria João Antunes e da professora Ana Margarida Almeida. Eu gostaria de rapidamente fazer os agradecimentos, principalmente ao departamento pela acolhida, Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, ao Digimídia, que foi onde a pesquisa foi desenvolvida, as professoras Maria João Antunes e Ana Margarida Almeida, pelo diálogo nesse grande tempo de trabalho, pelos aprendizados também, e aos colegas do Ministério da Saúde, que foram fundamentais para que eu fosse liberada, né, que estão lá trabalhando, eu estou aqui estudando sobre o tema, e aos colegas que fizem o Digimídia. Eu gostaria de nomear alguns que foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, sem ser injusta com o resto. O Felipe, brasileiro, que esteve aqui há pouco tempo antes, foi coautor de alguns textos. A Juliana Lobo também trabalhou em outras pesquisas. A Lécia foi super generosa na tradução de um artigo. E a Oxana deu uma dica fundamental para a metodologia. Obrigada, gente. E aí, nossa conversa hoje, ela vai ter três pontos principais. Vou fazer a contextualização da pesquisa, abordando aspectos teóricos, a metodologia. Vou fazer a apresentação do grande mapeamento que foi feito nesse intervalo de quase dois anos, né, e vamos falar também dos resultados, falando das sugestões de boas práticas para esses dois espaços de comunicação. Essa pesquisa, ela foi desenhada, pensada no contexto de crescente demanda por saúde pública. A sociedade, cada vez mais, quer ter acesso à saúde como direito universal. E as estratégias utilizadas pelas instituições, considerando que a saúde pública é feita não só pelo governo, por atores privados, entes não governamentais, é mediada muitas vezes pela internet. E nos últimos anos, a gente tem vivenciado um fenômeno da plataformização da internet, no qual conglomerados de empresas de tecnologia passam a controlar, não só, mas a mediação desses espaços, mas as infraestruturas, com impacto direto na mediação de ações e estruturas dos governos. O Instagram é um exemplo prático disso. Essa ferramenta foi criada em 2010 como mediadora de imagens, partilha de imagens entre pessoas que gostam de fotografia e em 2012 ela passou a ser parte do Facebook, que é o maior conglomerado hoje de redes sociais. O Facebook controla 80% desse mercado no mundo. O WhatsApp, enfim, o próprio Facebook e o Instagram são exemplos dessa artilharia, né? Mas as instituições, principalmente as que a gente analisa, elas usaram essa plataforma, que tem grande alcance na sociedade, para disseminar conteúdo informativo e também promoção da saúde, que são as bases da nova saúde pública. E aí, no meio de tudo, aconteceu a pandemia, na qual ainda estamos imersos e, paralelamente a essa, a disseminação do vírus, a gente também vivenciou e tem vivenciado a infodemia, que é uma disseminação de desinformação, de desinformação pelas plataformas digitais e mídias tradicionais. Essa desinformação também reflete a nossa própria incapacidade de dar conta desse volume gigantesco de informações, de conhecimento científico em constante mudança. E aí, um terceiro eixo, que eu chamei educadamente de cenários transitórios, ele fala um pouco dos reflexos da interseção entre a pandemia e a infodemia, que são crises não só apenas no aspecto sanitário, né, da saúde, mas são crises que abordam também aspectos sociais, econômicos e políticos. E, basicamente, eu estou falando desse reflexo da crise no Brasil, no nosso país. E aí, a gente tem como questão principal como os governos de Portugal e do Brasil abordaram a saúde pública no Instagram. E nosso objetivo foi elaborar boas práticas para o uso do Instagram como uma ferramenta de promoção e informação sobre saúde pública nos dois países, com ênfase no cidadão. Claro, esse projeto, esse objetivo, tudo isso foi traçado antes da pandemia e, como as professoras falaram, a pandemia reforçou essa necessidade. E aí, o nosso objeto, ele contempla dois países com diferenças e semelhanças significativas. Brasil e Portugal têm as assimetrias econômicas, né, de países em desenvolvimento e um país já no contexto de país desenvolvido. Ambos entendem a saúde como direito do cidadão e a saúde como direito universal. Então, a gente estudou os dois órgãos nacionais de saúde, aqui em Portugal, o Sistema, o Serviço Nacional de Saúde e, no Brasil, o Ministério da Saúde. Os dois países também têm diferenças internas bem marcantes, o que torna uma comparação muito produtiva, apesar das dimensões diferentes dos dois cenários. Aqui em Portugal, o SNS atende os utentes, são mais de 10 milhões, funciona há 42 anos, está no contexto de conexão crescente, com variações, esse número é uma média. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele existe há 33 anos, tem uma clientela de 211 milhões de cidadãos, de utentes, e também está nesse contexto de internet crescente. Os dois países usam as redes sociais para dialogar com a sociedade, para falar, comunicar-se com a sociedade. No Brasil, isso começou em 2008, com o perfil do Ministério no Facebook e foi se especializando com várias outras plataformas. Em Portugal, isso já foi mais recente, em 2016, com a criação de um canal no YouTube. Mas, observamos que essa prática já é muito atual nos dois países. E, nesse cenário, o Instagram surge como uma rede que atrai cada vez mais utilizadores, como se fala aqui em Portugal, e usuários, como se diz no Brasil. Aqui nós temos hoje 5,4 milhões em Portugal de utilizadores, mais da metade da população. Só no passado, o Instagram ganhou mais de um milhão de utilizadores em Portugal. E o Brasil é o terceiro maior usuário do mundo em Instagram, né? Aqui em Portugal, o Instagram do Serviço Nacional de Saúde tem 185 mil seguidores, e o do Ministério da Saúde tem 2,8 milhões. E aqui eu vou fazer uma rápida fala sobre o nosso enquadramento teórico, né? Quais os recursos de teoria que a gente articulou para falar desse tema? A gente dividiu em duas grandes áreas, a da comunicação e as plataformas digitais, e da e-health e saúde pública. Vou falar um pouquinho agora da comunicação e das plataformas digitais. A gente fez dois eixos mais relacionados à comunicação e um terceiro relacionado à metodologia. As plataformas digitais, elas são infraestruturas criadas para fazer conexões entre usuários, utilizadores. Só que essas conexões, elas não são neutras, né? Elas são direcionadas com foco principalmente econômico, são conduzidas por aqueles conglomerados digitais que eu tenho no começo, Google, enfim, o Facebook, Microsoft, entre outros. E essas plataformas, elas passam a modelar as nossas práticas do cotidiano. Elas trabalham com base na utilização dos nossos dados pessoais. Muitas vezes essa utilização, ela é dada sem um consentimento claro do que está se passando, né? De que poder estar se dando essas plataformas pelos termos de uso. E também eles são monetarizados. E elas usam a estratégia dos algoritmos para fazer a curadoria de conteúdo. A partir dos nossos dados, eles aproximam temas de interesse, fazendo verdadeiras bolhas na nossa relação com a própria sociedade. E o Instagram é um exemplo desse processo, né? A gente vai falar mais adiante um pouco sobre isso. Essas plataformas juntas formam o que muitos autores estão a conhecer como o ecossistema de plataformas. Ou seja, elas estão mediando a nossa relação no espaço e impactando também a nossa própria existência, né? Modelando as nossas ações. Há exemplo do impacto do Uber na mobilidade urbana, do Airbnb na parte de habitação, entre outros. E o Instagram, ele é reflexo puro desse processo. Ele passou de uma simples plataforma de troca de imagem para uma plataforma na qual a gente se informa sobre saúde, segue dietas, segue orientações, e muitas vezes essas informações não apresentam uma curaça, né? Uma qualificação e são verdadeiramente corretas. Um outro eixo da nossa pesquisa foi a definição de que comunicação esses dois governos fazem. O termo comunicação pública, ele é muito amplo e não existe um consenso muito certo sobre o que é a comunicação pública, mas o que tem em comum nas definições é que ela é centrada no interesse do cidadão. E por isso a gente achou que ela era importante para ser discutida e também consideramos que essas duas instituições trabalham o aspecto da comunicação institucional, porque afinal elas estão lá se posicionando para o cidadão e para os stakeholders. E aí o cenário do Brasil nos impôs também complementar essa fala falando de tensões informativas e a Covid, quando atores do próprio governo fazem desinformação sobre essa pandemia. E aí por fim a gente acoplou aqui a ideia da análise de conteúdo, que foi a base metodológica para o nosso estudo com as orientações da Bardam, e aqui nessa pesquisa a gente fala não dos dados do usuário, mas dos dados da instituição, foi uma opção de escolha metodológica. Então nós observamos para o que essas instituições produzem, predominantemente. E aqui eu trago três contribuições que foram e são relevantes para essa discussão. O Manovic acho que é o principal autor de Instagram hoje, a Serafinelli é uma das autoras que também tem sido muito citadas. E eles explicam diretamente o que eu tentei explicar na fala anterior. O Instagram oferece uma plataforma para estudar não apenas a fotografia global contemporânea, mas a evolução cultural global contemporânea e a dinâmica em geral. Fala da nossa cultura, das nossas relações. Já a Serafinelli fala que o Instagram usa a comunicação visual na criação e manutenção de interações sociais. Cabe destacar que para muitas pessoas, inclusive as gerações mais novas, esses espaços também são fontes de informação, ou seja, de obter informações sobre temas como política, enfim, bem-estar entre outros. E uma pesquisadora brasileira aqui, a professora Elisabeth Sage, da UF, ela tem uma contribuição para falar um pouco desse impacto dos atores privados sobre temas de interesse, muitas vezes, público, como é o caso da saúde. O acesso de uma instituição aos seus públicos conectados às redes sociais abrigadas numa plataforma depende dos critérios de filtragem algoritmo de conteúdos e a sua correlação a perfis de usuários por ela categorizados. Ou seja, a gente está falando aqui que não só a oferta de conteúdo, mas o tráfego, o trânsito dessas informações de interesse público são filtradas por atores privados com declarados interesses econômicos. E aí a gente traz uma contribuição do professor Jorge Duarte, que é uma das principais referências em comunicação pública no Brasil, que são muito importantes para o que a gente vai mostrar. Ele fala de quatro eixos da comunicação pública, transparência, acesso, interação e social. A transparência diz respeito a falar do que é de interesse público, que também é uma obrigação do Estado, no caso da lei brasileira, garantir aos cidadãos facilidade na obtenção de informações relevantes e criar mecanismos de aproximação que estimulem a participação cidadã. E, por fim, o governo tem uma espécie de feedback do que a população pensa, né, para tentar melhorar e corresponder a essas demandas. E aí, dez anos depois, ao falar diretamente sobre o uso do governo das plataformas digitais, ele fala, por isso a necessidade de uma mudança de perspectiva por parte das instituições públicas, para tornar as redes sociais um espaço de comunicação pública de fato, com interação e cooperação. Essa é uma das grandes questões desse estudo, e a gente vai mostrar como isso é difícil, não só para o Brasil, não só para Portugal também. E aí, chegando mais na área que eu conheci e gostei bastante, nós tivemos que recorrer aos conceitos teóricos da saúde pública, né, entender melhor o que é que esse conceito é, o que ele nos traz, entendendo a saúde pública como essa demanda crescente, em escala nacional e internacional, e que hoje ela está baseada, sobretudo, na ideia de prevenção e de promoção da saúde. Esse conceito é dinâmico, ele é atualizado de acordo, enfim, com as descobertas científicas, e é interessante que, quando você fala de saúde pública, ela requer uma agenda de constante atualização. Uma campanha bem feita sobre um determinado tema, para uma geração, ela precisa ser aplicada para novos atores, a exemplo do HIV e os seus desdobramentos, né. E aí nós também discutimos o papel dessa ferramenta do Instagram, como uma ferramenta de aproximação da comunicação e informação para melhorar serviços em saúde. Então, a imagem, ela tem a capacidade de alcançar as pessoas e traduzir temas complexos, né, a imagem por vídeo, a imagem por foto. E nós também observamos que o uso dessa ferramenta pelas instituições aproximou, enfim, o contato entre o cidadão e a instituição de saúde, a autoridade de saúde. E, por fim, por conta da pandemia, nós tivemos que nos aproximar também da literatura sobre a infodemia, que é um fenômeno não só restrito, enfim, a países tidos como subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas é um fenômeno global, afeta aspectos relevantes, porque quando a gente está se falando de saúde, saúde pública, a gente está falando diretamente da orientação da população para garantir a sua segurança, no caso da pandemia, né. E a própria pandemia foi descrita como uma pandemia de polarização. Ela foi adotada e utilizada como instrumento de polarização por políticos em diversos cenários, inclusive nos Estados Unidos, como a gente viu pelo Trump. E agora eu vou fazer uma síntese dessa relação do uso das plataformas de redes sociais, saúde pública e health. Nós temos, como a literatura apontando, que houve maior acesso à informação sobre saúde, permitiu que comunidades distantes geograficamente pudessem fazer grupos de apoio, dialogar entre si. A comunicação entre pacientes e profissionais de saúde, ela pode ter sido melhorada. Nós vivemos agora uma reconfiguração dessa experiência, sobretudo com o avanço da telemedicina, no caso, depois da pandemia. Estimulou também estratégias e ações de ensino-aprendizagem na saúde. E essas duas últimas características são muito importantes para o nosso estudo, porque elas falam do engajamento em campanhas educativas, essas plataformas ampliaram essa possibilidade. Não apenas isso, mas elas permitiram que as autoridades sanitárias criassem campanhas personalizadas, ultra-direcionadas para públicos específicos, que podem ser entregues em horários específicos, em localização geográfica específica. Isso permite também atualizações em tempo real, a partir do feedback dado, no mundo real onde se escuta a população por meio desses canais, você poderia ter um feedback e já fazer correções para melhorar o alcance da sua mensagem. E também há a possibilidade da conexão direta com stakeholders, principalmente cidadão. Antes, a mediação de uma campanha, por exemplo, de vacinação, além das estratégias de saúde diretamente relacionadas ao profissional de saúde, as mídias de impressas, de cartazes, a gente passava a ter informações pela mídia tradicional. Com essas novas ferramentas, a gente passa a ter possibilidade de que o governo ou a instituição dialogue diretamente com o seu público. Só que há um problema muito sério, há uma falta de diálogo, esse diálogo criado atualmente, ele é muito vertical, entende a saúde de forma muito autoritária na qual eu, o governo, falo e você obedece. Nós observamos que isso é um cenário em diversas escalas, é uma falha até mesmo da comunicação, da Auvendação Mundial da Saúde no Instagram. E aí todos esses aspectos precisam ser vistos a partir da perspectiva da equidade, porque nós não temos a internet universal ainda. Então essas políticas e estratégias precisam considerar a desconexão que acontece não apenas no contexto de países em desenvolvimento, mas também em países ricos. E aí a gente tem aqui aspectos centrais da nossa metodologia. Nós fizemos a revisão bibliográfica e análise documental de conteúdos formais da Organização Mundial da Saúde, dos dois países, do Ministério da Saúde e do SNS, monitorização dos perfis do Instagram de 2019 até agora, usando a ferramenta Instabro, a análise qualitativa do conteúdo, e nossa intenção era fazer surveys aqui e no Brasil, mas por conta da pandemia conseguimos fazer por hora a survey aqui em Portugal. Vamos falar dela adiante. E agora a gente vai trazer os resultados para, enfim, dar compreensão sobre essa pesquisa. Nossa primeira etapa foi uma investigação, uma revisão sistemática sobre o Instagram e saúde pública entre 2015 e 2019, no qual nós percebemos que o Instagram é uma ferramenta de promoção da saúde com capacidade de envolver utilizadores. Essa plataforma passou cada vez mais a ter protagonismo nos estudos, deixando de ser estudada em conjunto e passando a ser o tema principal dos estudos. Contudo, esses estudos focam realidades, principalmente de países desenvolvidos e estudos únicos. Não havia muitas pesquisas comparativas. De forma quase unânime, os estudos apontavam a necessidade de melhorar as estratégias adotadas por atores públicos para dialogar com a sociedade. E a gente também encontrou a tensão entre o público e o privado. Não só apenas do aspecto dos algoritmos, como a gente já citou, a curadoria desse conteúdo via algoritmos, mas uma comparação que não refletia essa questão, sobretudo do que o mercado privado fazia para engajar, por exemplo, na área da alimentação, principalmente citando estratégias de fast food, e do que poderia ser feito no âmbito público. A nossa segunda pesquisa foi uma espécie de raio-x do que era feito em 2019 pelos dois governos. Nós fizemos uma monitorização de quatro meses de cobertura do Instagram pelos dois países à luz dos dois planos nacionais de saúde, ou seja, o que cada país considera prioritário para a sua saúde, quais são os temas principais causas de morte, quais são os temas que precisam ser trabalhados na promoção e na prevenção. E aí a amostra de Portugal, nesse período avaliado, ela deu como 53 temas de promoção da saúde, e do Ministério da Saúde no Brasil, 63. As duas, cada país dedicou espaço para temas e aspectos epidemiológicos, no caso do Brasil, doenças como malária, dengue, aqui em Portugal as queimadas, os incêndios florestais, que são problemas de saúde grave. Ambos deram divulgação para espaço, para conteúdo institucional. No Brasil esse conteúdo era mais personalizado, voltado para o ministro, em Portugal era mais sobre as ferramentas existentes no SNS. E a gente observou um cenário no qual o Brasil já possui o perfil desde 2013 no Instagram, com conteúdo qualificado, de qualidade, imagens bem delimitadas, legendas de qualidade, em termos de compreensão e aprofundamento do tema. Em Portugal a gente observava ainda um uso muito tímido do Instagram, o perfil foi criado em 2017, e tinha algumas questões em termos de edição de imagem e de texto. E essa monitorização foi fundamental para a gente ter um parâmetro antes e depois da pandemia. E aí chegou a pandemia, e a gente quis entender como que as autoridades sanitárias estavam abordando a COVID no Instagram. Nós identificamos os primeiros 100 dias de posts, de conteúdos relacionados à pandemia, de cinco perfis, numa escala internacional até chegar à nacional. Primeiro avaliamos o conteúdo da Organização Mundial da Saúde, dos seus escritórios europeus e da América, e também os dois países que nós analisamos. Foi possível entender que as autoridades foram referência no Instagram, na pandemia, e o próprio Instagram direcionava pessoas que buscavam sobre o tema COVID para o perfil da Organização Mundial da Saúde. Ele teve um crescimento absurdo. Hoje em dia ele tem 8 milhões de utilizadores. Na primeira fase, quando começamos, ele tinha menos de 2 milhões. Em um ano isso aconteceu. O conteúdo deu ênfase na prevenção e na promoção, conteúdo privilegiando figuras humanas, imagens, textos informativos, e mais uma vez, aquele velho problema, baixa interação com utilizadores. O perfil da Organização Mundial da Saúde e o do SNS de Portugal não respondeu a nenhum dos comentários, mesmo que esse comentário fosse super pertinente sobre uma dúvida, enfim, não houve resposta, não houve diálogo. E como a gente usou o conteúdo do Felipe, que é a abordagem da resiliência informacional, mostrando que, nesse primeiro momento, nos primeiros 100 dias, que antecederam até a própria declaração da pandemia, foi de janeiro a março, abrindo, desculpa, a gente observou que foram feitas mudanças, adequações, e que a Organização Mundial da Saúde era uma referência mais indiretamente. Ela não conseguia fazer com que o seu conteúdo fosse repostado, por exemplo, nos países. Esse conteúdo foi publicado em forma de artigo aqui em Portugal. E aí a gente ampliou nosso olhar para mais uma vez nessa plataforma, olhando para os dois perfis, de Portugal e do Brasil. A partir da ideia de uso de informação sobre prevenção, a gente escolheu as máscaras faciais, uma medida não farmacológica, para a contenção do vírus. E aí a gente analisou esse conteúdo já nos primeiros 100 dias da pandemia, considerando o período de 11 de março até junho de 2020. E aí nós observamos que os dois perfis analisados em relação às normas da Organização Mundial da Saúde, eles adaptaram as orientações para o uso da máscara, houve divergência nas informações sobre o uso de máscara, e essa divergência estava, sobretudo, relacionada a aspectos também econômicos. e políticos. Aqui em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde aconselhou a máscara, o uso de máscaras não cirúrgicas certificadas, e fez uma excelente campanha de divulgação e estímulo do uso da máscara por meio de vídeos e fotos de celebridades, jogadores de futebol, influencers. E no Brasil, por conta do contexto de limitação financeira, enfim, de possível escassez de material, o governo estimulou a produção de máscaras de tecido, e ao invés de dialogar, ele falou isso de uma forma bem positiva. É claro, essa decisão não foi isolada, ela seguiu referências nos Estados Unidos, como o Colégio Internacional de Cirurgiões, entre outros, mas ela foi bem antecipada em relação ao que a Organização Mundial da Saúde fez. No Brasil foi em abril, a OMS sugeriu essa prática em junho. E aqui a gente tem dois exemplos de post, aqui o primeiro é um da SNS falando sobre o uso da máscara, aqui mostra uma máscara cirúrgica, e o segundo fala da produção de máscaras caseiras no Brasil, no perfil do Ministério da Saúde, no qual ele orienta a usar tecidos antigos, velhos, para fazer a proteção. E aqui ele recomenda para fazer isso com roupas íntimas, peças íntimas, no caso uma cueca. O que essa informação pode trazer um risco à exposição desse cidadão quando ele utiliza essa técnica, porque, enfim, demandaria mais proteção. No perfil do SNS e do Ministério da Saúde, nós observamos que houve uma falta de complementação de informação sobre a produção, como usar e como descartar e ou fazer manutenção das máscaras. Esse artigo foi submetido para um evento e está aguardando retorno. E aí nós fizemos a primeira survey da amostra, nós queríamos entender a percepção de jovens universitários sobre o perfil do SNS em Portugal. A gente conseguiu em junho do ano passado, por meio da ajuda da professora Maria João e da professora Margarida, fazer um questionário com os alunos. Infelizmente, nossa resposta foi baixa, 39 questionários, mas eles tiveram apontamentos muito relevantes. A gente está falando de alunos de comunicação da Universidade de Aveiro. E aí nossa amostra foi formada por alunos de 19 a 45 anos, dominantemente mulheres, 61,5% de mulheres e 38,4% de homens. O perfil do SNS, ele foi conhecido por 43,5% dos inquiridos, ou seja, três meses depois, 90 dias depois do início da pandemia, um tempo já significativo, dado o volume de informações, e ele era seguido apenas por 12,8% desse nosso público consultado. E aí a gente quis saber se esses alunos, eles tinham o SNS como referência para a pesquisa sobre o Covid no Instagram, e 82% apontou que não, que não tinha essa referência. Eles não buscavam essa informação como fonte principal. E aí nós também pedimos que eles dessem, citassem espontaneamente influenciadores que eles seguiam no âmbito da saúde, bem-estar, e também políticos, na área governamental. Cabe destacar que tanto o SNS como o Ministério da Saúde no Brasil são os principais perfis dos dois governos no Instagram, imaginamos por causa da pandemia. E aí, mesmo tendo esse protagonismo, esses alunos não conheciam esse suporte, esse canal, e eles mostram interesse em temas relacionados à saúde, mas falta aí um link entre essas duas partes, e a gente recomenda que a organização, desculpa, que o SNS considere esse público, o público jovem, que é o principal público do Instagram, e se você considerar a partir da perspectiva do longo do prazo da vida, essa informação, esse aconselhamento sobre boas práticas de saúde para jovens pode, a médio e longo prazo, gerar resultados positivos. E aí, a gente vai para a monitorização do ano passado e deste ano, foram seis meses observados nessa amostra, três no início da pandemia e três já no período de transição de dezembro a fevereiro, já pegando a vacina nos dois países. A primeira observação é que houve um crescimento significativo nos dois perfis, como aconteceu com a OMS. Aqui em Portugal eram 55 mil seguidores e foi para 185 mil, no Brasil 727 e foi para 2,8 milhões. Esses números são dinâmicos e estão em constante crescimento. E aí a gente fez uma seleção aqui da interação existente nos perfis para mostrar uma mudança significativa que nós observamos. Portugal aumentou o número de produção de posts, teve um reflexo muito grande em termos de interação de curtidas, interações ativas, teve um aumento também no número de visualizações de vídeos, expressivo, porque ele passou a inserir vídeos, a gente vai detalhar isso mais adiante, e o número crescente de comentários, a média de comentário passou de 8,4 para 14. No Brasil houve um movimento inverso, o Ministério da Saúde reduziu a publicação de conteúdo no mesmo período, teve uma redução significativa das interações expostas aqui principalmente por meio dos likes, da redução de imagens vistas, de vídeos vistos espontaneamente e também de comentários. A gente passou de 587 comentários por post para 382. E aí a gente vai entender um pouco mais dessas mudanças. aqui eu trago uma síntese dessa amostra de Portugal. Durante o ano passado e parte desse ano, o conteúdo apresentado trouxe ênfase na prevenção e na promoção da saúde, principalmente abordando a COVID. Alguns casos eram bem assim radicais, essa campanha foi muito usada de como se faz bem, correto, como você é afetado e quando você não faz. Tem diversos, para diversos públicos, é bem interessante, jovens, adultos, mulheres. Conteúdo institucional foi 23% dessa amostra e ele basicamente valorizava os profissionais de saúde. Eu acredito que a primeira ministra, desculpa, a ministra da saúde saiu no máximo cinco vezes em um ano. E por fim, a gente identificou o conteúdo de transparência e de accountability 16,3% dos posts. Prestação de contas sobre utilização de recursos, principalmente para falar da vacina, da aplicação das vacinas no país. Esse número já cresceu, já está bem diferente, esse posto foi recente, mas já mudou bastante coisa. No Brasil, nós observamos uma postura inversa. A ideia de falar do governo, das ações do governo, ela foi dominante. O conteúdo de accountability teve 52,8% e o institucional 29,1%, ou seja, mais de 80% do conteúdo do perfil de um órgão de saúde pública foi para promover o governo. a prevenção recebeu espaço de 6,4% no país onde já tem mais de 500 mil mortos e a promoção da saúde 11,2%. Nós observamos a presença de conteúdo desinformativo nessa amostra, a exemplo do uso da medicação cloroquina que em março de 2020 foi desconsiderada pela Organização Mundial da Saúde como uma medicação eficiente e eficaz em relação ao coronavírus, à covid. E aí nós temos aqui dois posts falando dessa desinformação, o da esquerda temos uma médica falando que essa medicação ela vai oportunizar dar espaço para que todo mundo tenha acesso a um tratamento e o da direita é um post do tipo de accountability no qual se mostra a distribuição de medicamentos no território nacional. Eles foram feitos em maio e junho de 2020 quando já se tinham comprovações científicas de que esse medicamento não era recomendado. E aqui um outro ponto muito relevante diz respeito à redução da transparência nas informações e aí a gente volta àquele quadro da saúde pública que fala da importância da transparência desse diálogo e da informação correta de interesse público. No começo da pandemia até mais ou menos março a gente tinha diariamente ou frequentemente um boletim epidemiológico com número de casos e óbitos. À medida que esses óbitos cresceram o governo passou do Ministério da Saúde o órgão responsável pela saúde para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República a responsabilidade de dar esses dados epidemiológicos e aí criaram um placar da vida o placar da vida não falava de mortes apenas de pessoas em recuperação e isso foi muito criticado pela população dos comentários e houve uma reclamação muito forte. em junho do mesmo ano a gente passou a ter a redução ainda mais significativa da informação a falta de transparência ficou maior eles passaram a publicar essa imagem um card com um link para que você acesse os novos dados mas no Instagram se você não for um perfil comercial que venda produtos você não consegue clicar na imagem e aceder o link aí também não é possível fazer isso pelo texto da legenda ou seja o cidadão ele tinha essa informação negligenciada e para complementar a gente está falando da rede social mais usada de imagem no momento 59,9% dos posts do Ministério da Saúde no Brasil continham apenas texto e além disso foi feita uma estratégia de desumanização das pessoas tirando as pessoas das imagens para posts com o mínimo possível que remeta a seres humanos basicamente só usando as cores da bandeira um tono nacionalista e gráficos e agora a gente vai falar um pouco dos resultados em termos gerais para além dessa amostra e considerando toda essa análise longitudinal está acabando tá gente e aí o nosso resultado comparando o SNS de 2009 para cá foi que o Instagram foi adotado como canal informativo por esse por esse órgão sobretudo na pandemia nós temos aqui à esquerda uma imagem do antes e depois em janeiro de 2020 o espaço era dominante por textos cortes abruptos interrompendo a imagem que muitas vezes eram de outras plataformas mas eram usadas aqui publicações frequentes assim de um minuto depois da outra sem atentar para a estratégia de que hora o público tinha mais audiência enfim e já depois da pandemia a gente percebe uma readequação dessa estratégia com a criação de vídeos conteúdos informativos com impacto na rotina das pessoas eles ampliaram também a área de uso do espaço do Instagram inserindo vídeos e começaram a ter posts regulares em maior volume mas também a gente encontrou alguns problemas inclusive a falta de diálogo com a população ela se manteve é um problema que não foi resolvido e a baixa segmentação de conteúdo mesmo que se tenha alguns posts sobre diferentes questões como idade gênero ainda é muito limitada geralmente eles falam para um público geral havia pouquíssima informação por exemplo sobre gestantes como lidar com a covid por exemplo crianças enfim no Ministério da Saúde a gente passa por um processo de transição de um canal informativo que existia desde 2013 para um canal institucional do governo federal o Ministério passou a figurar também como ator da desinformação ou seja da infodemia e houve a redução das publicações e uso dos espaços no Instagram no post da esquerda a gente tem aqui os destaques os stories ativos tem o uso de enfim diferentes espaços aqui esses stories os destaques já somem e o Ministério passa a usar mais a estratégia do texto como a gente já vem falar nós observamos também uma baixa relação de diálogo com os comentários nos comentários e de segmentação de conteúdo assim como observamos em Portugal eles mantém também esse tom mais genérico para a gente fechar os resultados os perfis das autoridades sanitárias no Instagram tem a capacidade de potencializar a disseminação das ações de promoção da saúde e prevenção informações e atualizações sobre saúde transparências do governo sobretudo em períodos de crise essas são as potencialidades não foi necessariamente que a gente encontrou lembrando que aqui em Portugal eles nunca fizeram essa demonstração de casos de números de casos no Instagram mais no site e aí esse conteúdo de saúde pública ele é afetado por instabilidades políticas do governo no caso no país no Brasil isso foi verificado esse cenário ele precisa ser monitorado constantemente porque ele é muito dinâmico tanto do ponto de vista institucional como sanitário para questões de prevenção de riscos enfim e a própria pandemia mostra isso e ele pode criar vazios informacionais quando a gente pensa no utilizador brasileiro que quer se informar com informações confiáveis sobre a Covid a que fontes ele deve recorrer nós temos a barreira do idioma no Brasil nós falamos o português e na América do Sul na América Latina como toda o idioma predominante é o espanhol o perfil da Organização Pan-Americana de Saúde fala em espanhol em inglês e o da Organização Mundial da Saúde em inglês então nós ficamos muito vulneráveis em relação a esse acesso a conteúdo de relevância é preciso ampliar a ênfase no cidadão e nas suas necessidades relacionadas à saúde e quebrar um pouco essa lógica vertical do eu sei o que é saúde e você não a gente tem que estimular a escuta desses cidadãos e incluir a perspectiva da equidade nos conteúdos sobre saúde pública não só em relação à etnia ao gênero mas também de aspectos geográficos a gente observa muito conteúdo voltado para centros urbanos hoje o Instagram se expandiu de tal modo que seria necessário também representar esses grupos de pessoas que moram em ambiente rural grupos de pessoas vulneráveis na amostra a gente observou pouquíssimos posts sobre pessoas por exemplo com necessidades especiais como enfrentar a Covid ou outros tipos de prevenção e aí como prometido a gente elaborou algumas estratégias de boas práticas todas convergem para ter o cidadão como protagonista dessa comunicação a gente alincou aqui quatro áreas a abordagem o conteúdo propriamente dito as legendas imagens e a interação em termos de abordagem a gente tudo que a gente vai sugerir aqui nada é em termos é inédito nós vamos a partir da nossa do nosso mapeamento e da literatura reforçar alguns temas que a gente viu que em tão pouco tempo mudaram drasticamente priorizar o cidadão como conteúdo relevante e o conteúdo relevante da sua rotina considerar aspectos das desigualdades socioeconômicas nos dois cenários tanto em países ricos como em países em desenvolvimento segmentação de ações por público obedecendo claro essa ideia de equidade nesse diálogo utilizar líderes de opinião celebridades de acordo com os temas para ampliar o alcance das mensagens considerando principalmente a questão dos jovens que não são contemplados nessas mensagens e em alguns alguns atores recomendam que em países onde há baixa confiança usem esses porta-vozes inclusive médicos profissionais de saúde para entregar essas informações os posts devem privilegiar abordagens positivas e informativas e não mensagens negativas ou de ameaça publicar conteúdos baseados em evidências científicas já que a saúde pública é construída com base nessas evidências e considerar aproveitar repostar conteúdos de agências de saúde como a Organização Mundial da Saúde a OPAS entre outros quando a gente fala nas legendas e na imagem a gente sugere que as legendas complementem essas imagens com texto claro e objetivo e deve-se traduzir termos técnicos parece óbvio mas a gente fez um levantamento na América do Sul e em alguns países o Instagram bota uma foto e às vezes o texto não tem nem legenda e muitas vezes tem uma legenda com link sem explicar para onde aquele link vai e o que ele tem a dizer então esse uso precisa passar essa informação com clareza quanto às imagens as imagens adequadas às dimensões do Instagram isso acontecia muito na mostra aqui de Portugal de textos com corte abrupto e a gente percebeu por exemplo na avaliação dos estudantes sobre esse conteúdo que isso era um impacto eles não conseguiam ter uma avaliação positiva desse conteúdo é importante privilegiar imagens ilustrações fotos vídeos e reduzir o máximo uso de textos incluir perfis socioeconômicos e demográficos diversos nessas imagens e para encerrar as dicas a gente sugere também que se usem os espaços do Instagram esses espaços cada vez mais são dinâmicos a gente tem a Instagram TV hoje é possível fazer lives de transmissão com quatro pessoas ao mesmo tempo e recentemente o Instagram criou o Reels que é aquele canal mais dinâmico de 30 segundos o vídeo para chamar atenção para um tema que é uma estratégia para enfrentar o TikTok que está em expansão e a interação por fim a gente sugere que se deve monitorizar incorporar as demandas por informações feitas nos comentários desse cidadão ouvindo lá aquela dica da comunicação pública do professor Jorge Duarte deve-se responder aos questionamentos relativos aos posts publicados na medida do possível é um grande volume de dados mas é importante preparar equipes para isso interagir com outros perfis de saúde pública para ampliar a visibilidade entre os utilizadores criar posts em parceria com outras autoridades com a ONU com a Organização Mundial da Saúde marcar até guiar esses perfis interagir com comentários enfim para gerar visibilidade e também tentar impulsionar esse perfil criar campanhas com hashtags para estimular a interação dos utilizadores o que parece ser tão banal para a gente olhando outros cenários na saúde isso ainda é uma dificuldade então é importante estimular essa criação de hashtags e aí para a gente encerrar nós temos aqui o produto final desse estudo longitudinal nossa proposta é finalizar com o guia de boas práticas sobre saúde pública no Instagram esse sumário está sendo executado a gente está escrevendo esse material a ideia que ainda sai esse semestre não sei vai depender de muitas coisas mas vamos fazer o possível para que esse texto saia esse ano e a ideia que ele contribua com diferentes escalas municípios outros estados enfim onde a língua portuguesa tem alcance a gente encerra a apresentação falando um pouco dos nossos contributos acadêmicos a gente falou desse tema diretamente que foi o tema da apresentação mas também nós dialogamos com interfaces em outras áreas por exemplo a gente falou do Instagram enquanto ferramenta de saúde pública na América do Sul observando essa lacuna existente na literatura falamos também da atuação da Universidade de Aveiro durante a pandemia do primeiro ano da pandemia por meio das plataformas observando o Instagram da instituição foi o tema apresentado em um trabalho e além desses textos que a gente falou aqui durante a apresentação e recentemente a gente também teve um artigo aceito para falar sobre o papel dos sites governamentais em comunicação de risco e alguns artigos ainda estão sendo desenvolvidos e no mês passado eu apresentei uma discussão sobre o uso de a discussão sobre saúde política no Instagram feita pelas senadoras brasileiras durante a pandemia no ano passado e para fechar a gente também trabalhou com a divulgação da pesquisa por meio de participação em lives sobre o tema e também com a inscrição de artigos de opinião em sites relevantes sobre essa discussão aqui estão as nossas referências se alguém precisar depois eu posso compartilhar e obrigada pela atenção deixa eu tentar obrigada a nós Pamela pelos muitos resultados que aqui partilhados conosco e pela forma como conseguiste aqui apresentar todo o trabalho feito que é de facto de muita qualidade e de muita quantidade a Pamela conseguiu produzir de facto analisar muitos dados e produzir muitos outputs como foi feito como foi agora aqui ressaltado no final e mais uma vez os parabéns por isso abrimos então a discussão não sei se alguém tem algum comentário ou alguma questão para colocar os colegas que estão online eu tenho uma pergunta primeiramente parabenizar a Pamela pelo trabalho excelente pesquisa fantástico mesmo como a professora Margarida é minha professora já deve até fazer ideia de que pergunta mais ou menos específica que eu vou fazer é que assim me chamou a atenção que você ressalta muito a importância de privilegiar mais imagens aí a minha questão é porque a minha pesquisa só para dar uma ilustrada aqui fazer um parênteses desde o meu mestrado doutorado meu primeiro pós-doc sempre pesquisei e escrevi sobre pessoas com deficiência visual então quando você falou muita imagem depois diminuiu um pouco o texto eu já fiquei aflita aqui eu falei isso é uma questão né e ao mesmo tempo sobre a acessibilidade no próprio Instagram porque eu fiz uma pesquisa recentemente aqui mas aí foi só a nível Brasil fui contratada para uma consultoria pelo PNUD Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Ministério da Mulher e da Cidadania e Família enfim para investigar justamente isso a acessibilidade nos sites das três esferas aqui do Brasil federal estadual municipal e observei muito isso a falta de acessibilidade principalmente para a pessoa com deficiência visual então queria perguntar para a Pamela se chegou a pesquisar ou se realmente de repente nem observei isso não vi isso então fica até como uma ressalva né de dar essa atenção para as pessoas com deficiência em geral que tem o auditivo também tem o intelectual mas o visual eu tenho percebido que tem sofrido bastante inclusive na pesquisa que eu estou fazendo agora com a professora Margarida que é o uso desse ensino remoto para as pessoas com deficiência visual está sendo bem complicado bom é isso era mais para constatar essa minha aflição assim de imagens muitas imagens e sem dizer o que tem na imagem aí o deficiente visual fica realmente perdido é isso mas no mais adorei todas as informações principalmente comparando com Portugal fantástico parabéns obrigada Denise pela pergunta e pela sugestão na verdade você mostrou um aspecto que a gente observou mas não citou ainda né pode ser até incluído na professora uma observação sobre isso o que que eu observei considerando os dois países em estudo no Brasil não sei se você chegou a perceber no perfil do Ministério da Saúde tem uma estratégia chamada pra cego ver que é uma descrição do post do conteúdo do post essa descrição ela é irregular não acontece sempre então mas foi a única que eu vi né e considerando o contexto macro da pesquisa nós falamos um pouco de acessibilidade nesse artigo que vai sair agora mês que vem na revista âmbitos que a Leste gentilmente nos traduziu e ele fala e ele fala faz um panorama dos usos do Instagram nas autoridades da América do Sul são 75% dos países já usam o Instagram nove autoridades usam e apenas duas tiveram cuidado além do Brasil dessa questão da legenda pra cego ver nós tivemos a tradução de vídeos com a tradução do closed caption né e um país agora eu não vou lembrar de certeza mas enfim depois eu posso te passar e também tivemos no Peru a produção de textos de legendas em idiomas de línguas originares nos demais países não a gente fez até essa ressalva no texto que apenas esses dois países e o Brasil né tiveram essa preocupação e de fato é uma lacuna na produção desse material de não incluir todo mundo inclusive esse público tão importante inclusive as pessoas com deficiência visual já estão fazendo um movimento pra mudar essa tag né pra cego ver pra todos verem eles estão querendo mudar esse termo pra não ficar eles acham aqui no Brasil acham que a palavra cego é muito como é que pejorativo então eles estão querendo ao máximo eliminar essa palavra ao contrário em Portugal em Portugal em Portugal nós os cegos não gostam de ser tratados por invisuais eles dizem que querem ser tratados por cegos eu conversando com as alunas aí de Portugal cegas eles falam isso é estranho até eu falar cego eu falo meio gaguejando assim porque eu trabalhei numa instituição aqui em Santos de pessoas com deficiência visual e eles não gostam o cego pra eles é meio na briga ah vai seu cego é assim eles mesmo entre eles então é estranho então eles estão mudando tentando mudar como eles já conseguiram mudar a terminologia pessoa com necessidades especiais ou pessoa portadora de necessidade pra pessoa com deficiência eu errei na hora que falei é a hora que você falou por isso que eu falei eu preciso falar pra pôr pra evitar escrever isso porque já desde 2006 Brasil e Portugal estão é a convenção a convenção internacional dos direitos eles conseguiram essa mudança e pessoa com deficiência intelectual e não mental enfim eu defendo muito pessoas com deficiência em geral e principalmente visual por isso que eu fico ressaltando mais esse aspecto peço até desculpa ser chata e a gente fala isso em um dos textos que há pouquíssimo conteúdo direcionado para essas pessoas inclusive para quem tem problemas renais assim para grupos específicos houve um olhar é um olhar muito massivo e generalizado desse conteúdo sim essa foi uma das conclusões importantes do estudo da Pâmela essa questão da falta de segmentação e que é uma tendência até a investigação relevante naquilo que é a produção das redes sociais ao encontro desta ideia do foco no indivíduo e das particularidades dos indivíduos mas temos aqui o Denis com a mãozinha no ar Denis tens uma pergunta por cima Olá boa tarde boa tarde para todos para vocês em Portugal para Margarida para Carla que são as pessoas da minha época aqui no Brasil também já é tarde aqui uma hora da tarde eu quero primeiro parabenizar a Pâmela a Margarida pela pesquisa que foi desenvolvida é uma pesquisa muito interessante é uma temática que eu venho desenvolvendo eu tenho um projeto em desenvolvimento nesse momento financiado pelo CNPq aqui no Brasil e pelo Ministério da Saúde e Ministério da Ciência e Tecnologia foi uma linha que só teve um projeto aprovado na área de comunicação de 90 projetos apresentados aprovados somente um em comunicação que foi o meu que tem a mesma temática basicamente então eu compartilho muito com o que a Pâmela apresenta essa tendência de uma comunicação mais imagética essa é uma tendência não significa que eu não goste de escrever eu adoro escrever apesar de ser fotógrafo eu gosto muito de escrever também mas é uma tendência por mais que eu não goste a sociedade caminha por esse lado então eu acho que é muito muito bem-vinda e muito providencial essa apresentação eu gostaria muito de conhecer a pesquisa escrita depois se a Pâmela ou a Margarida puderem compartilhar comigo para que eu possa utilizar na minha pesquisa inclusive na minha investigação atual e citar etc porque eu acho que tem dados aí que serão muito relevantes para a minha investigação acho até que nós podemos depois de finalizada a minha pesquisa a minha investigação compartilhar os dois resultados e de repente fazer uma nova investigação fazer um novo olhar pelo menos analítico a partir desse resultado quero fazer um comentário ao que a Denise falou a respeito do Instagram para pessoas com deficiência visual no Brasil realmente cego é um problema sério esse termo cego por exemplo é quem apoia o Bolsonaro esse é cego cego surdo mudo e acéfalo aqui no Brasil mas é um termo que ainda se utiliza apesar de tudo eu tenho uma amiga uma colega minha uma professora da Federal da Paraíba que é a Joana Berlarmino ela é deficiente visual e ela tem Instagram eu não sei como mas ela tem algum dispositivo alguma tecnologia que faz uma leitura imagética para ela ou alguém conta para ela o que estava escrito que estava mostrando ali naquela imagem mas eu vejo comentários dela no Instagram e comentários relevantes à foto então é uma informação para a Denise talvez exista alguma coisa Denise eu não sei mas em termos de acessibilidade mas eu achei muito interessante a pesquisa quero muito conhecer esse resultado por escrito se você puder compartilhar depois Margarida seria ótimo fabuloso para mim e desejar a Pamela sucesso nessa caminhada e que ela pense duas vezes antes de voltar para esse inferninho é difícil mas tudo bem está bem? Obrigada Denis nós enviamos depois os pontos eu acho que já vos puse em contato uma vez exatamente quando eu vi o teu projeto aprovado a minha ideia que foi nessa altura que eu falei à Pamela do Denis não foi Pamela? E vocês já têm os e-mails sim depois podem falar a Carla também está aqui com a mão no ar mas antes de dar a palavra à Carla deixa-me só perguntar à Ângela qual é que é a hora em que temos que fechar para organizar aqui o tempo do debate não temos concretamente uma hora nós é que fazemos essa gestão pronto estes seminários estão previstos para uma hora mas pronto se patinarmos um bocadinho também vamos tentar fechar às 17h15 toda a gente concorda também temos todos os compromissos mas então vamos lá Carla tens uma pergunta vamos aí só um comentário sim olá a todos é sempre bom ver caras conhecidas olá Pamela então parabéns gostei muito da apresentação dos teus resultados reparei que referiste à segmentação das grávidas que é precisamente onde eu estou a trabalhar e com o Covid ainda não te atualizei desta situação mas a minha metodologia mudou e um dos pormenores que eu estou a estudar é o impacto da ilustração e da fotografia da imagem real também junto da informação textual quando comunicamos informação de saúde para a grávida por isso eu tenho muito interesse em ter acesso à vossa pesquisa aquilo que vocês publicaram e em falar convosco e também com o Denis pelos vistos também tem um projeto nesta área temos aqui um pontinho comum tá bem e muitos parabéns obrigada posso falar então vou voltar um pouquinho voltar uma casa dar os parabéns professor Denis pelo projeto acompanhei essa seleção foi uma seleção muito disputada eu também tenho muita curiosidade de conhecer o andamento da pesquisa e de repente colaborarmos em textos em pensamentos em conjunto e eu vou ter que voltar professor então enfim não é uma questão a questão das referências como a professora falou a gente vai mandar e uma das questões que eu queria falar para o Denis e talvez para a Denise o Instagram abriu há pouco tempo um espaço para equidade eles criaram um projeto de equidade dentro da própria empresa então seria interessante tem uma no blog do Instagram de conteúdo eles tem uma um texto explicando o que eles querem fazer com isso eu ainda não tive tempo de dar uma refletida sobre mas eu já vi então não sei se esse tema está contemplado e agora para a Carla eu tenho assim alguns sugestões até de post que eu fiquei escandalizada né vamos lá vamos falar das grávidas eu vi principalmente mensagens em termos de não de fotos mas de ilustrações elas foram citadas na mostra que nós captamos a princípio no Brasil não lembro agora de cabeça mas eu não lembro de ter visto nos outros e quando nós fizemos a avaliação da pandemia com a os primeiros 100 dias né aquele artigo eu observei alguns posts na organização pan-americana de saúde e no qual eles falavam que os pais deveriam o que os pais deveriam fazer com as crianças nesse período e os pais eram a mãe e cinco filhos brancos falando pro contexto da América Latina inteira que não é branca e que atribuía apenas a mulher esse papel e pra encerrar tem um post do Ministério da Saúde no Brasil que fala que a gente deveria procurar o que fazer em casa durante a quarentena que tal lavar roupa na mão que tal limpar a casa melhor assim são coisas desse nível e assim muitas pessoas comentando negativamente que absurdo que ao invés de fazer a atividade na academia como nós não podemos vamos lavar a roupa com a mão é exatamente sobre isso poxa não só a questão das pessoas com essas determinadas demandas mas a ideia de equidade ela contempla um pouco essas variações e ela tenta enfim mostrar essas necessidades de melhorar de diálogo com a população eu fiquei revoltada lavar roupa com a mão meu Deus mas é isso posso mandar obrigada Pâmela eu apontei depois vou vou querer ver as ilustrações que encontraste das grávidas também tá obrigada e parabéns novamente obrigada obrigada não sei se há mais alguma questão ou mais algum comentário eu queria só deixar aqui um repto em termos mais de pensamento teórico em torno dos resultados que a Pâmela alcançou e que tem a ver com esta difícil conjugação que nós temos que tentar fazer entre a urgência de trabalhar conteúdos mais segmentados orientados a estes públicos particulares específicos acabámos de ver aqui dois exemplos paradigmáticos os cegos e as grávidas mas existem muitos outros e também que a Pâmela percebeu não é percebeu que os postos eram muito genéricos portanto é muito importante que os canais de comunicação digital consigam adaptar a sua linguagem e toda a sua estratégia a estas segmentações de públicos e de audiências mas também a outra conclusão do estudo da Pâmela que nós vemos nos resultados e que tem a ver com a necessidade de promovermos a interação isto parece quase paradoxal porque por um lado nós precisamos enquanto teóricos e desenvolvedores destas novas soluções digitais de pensar em mecanismos de segmentação e quase de partir e individualizar as mensagens mas por outro lado precisamos de promover lógicas de interação e mediação entre os diferentes públicos e esta é que é a grande dificuldade quando nós construímos e desenvolvemos modelos de comunicação adaptados às soluções digitais e esse é que podia ser do ponto de vista do pensamento um repto para um estudo futuro onde se possam pensar novas formas e novas estratégias para organizar estas soluções de redes sociais que deem resposta a este quase paradoxo que existe entre estas duas necessidades não sei se fiz entender Pamela e se concordas com esta possível interrogação que eu deixava aqui para fechar o debate na amostra a gente chegou a ver naquele artigo que foi publicado sobre em 2020 do Covid e as autoridades de saúde em alguns países a gente percebia a utilização de respostas automáticas nós não analisamos claro mas era claro que essa resposta não respondia a dúvida então assim é um desafio de fato na primeira leva de monitorização foram 24 mil comentários no Brasil e 108 respostas então há uma discrepância e talvez delimite também a incapacidade desses órgãos se a gente pensar que é uma dificuldade que começa com a Organização Mundial da Saúde realmente é um desafio eu acho que o humano o fator humano ele ainda não consegue ser talvez uma leitura muito rasa superado nesse diálogo não sei há muito trabalho nessa frente dos votos de todo o pensamento da inteligência artificial que está por trás dessas respostas automáticas mas há também muito trabalho em termos daquilo que são os modelos que têm que informar a forma como esses algoritmos são construídos e aí é que eu acho que pode haver aqui uma oportunidade de algum pensamento teórico mas isto é só um répto que eu deixo o objetivo destas questões também é deixar algumas interrogações e não apenas certezas pois embora seja uma certeza que o trabalho da Pâmela foi excepcional e eu queria mais uma vez dar-lhes parabéns agradecer a todos os presentes que aqui estão e os que ainda tanto abandonaram foram escrevendo aqui no chat se foram despedindo por motivos variados compromissos que tinham mas foi muito bom ter-vos aqui hoje obrigada a todos e acho que podemos fechar mas queria fechar com a Pâmela força uma palavra eu agradeço eu que agradeço obrigado mais uma vez o aprendizado a troca de informações de literatura e de experiências também foi muito importante muito rico e enfim dizer que foi uma grande experiência na minha vida fazer esse estágio né estar aqui nesse período do confinamento enfim e eu só queria agradecer espero que os contributos da pesquisa enfim tem impacto nas ações a professora Maria João uma vez até comentou na nossa última reunião que a gente precisava elaborar uma estratégia na entrega desses resultados de fato para essas instituições né para tentarmos sensibilizá-los dessas necessidades e é isso acho que o guia vai servir para esse momento tá bom agradeço imensamente aos presentes e enfim obrigado obrigado